E aí e olha o tamanho da traíra em E aí e a de primeira rapaz é que pode o primeiro arremesso e galera acabei de descer aqui ó ó ó o primeiro arremesso aqui ó acabei de chegar minha segunda pescaria no pesqueiro e o peixe bruto em tá forte E aí E aí a chuva tá toda hora aí mas eu vim no ponto bom de traíra de juju e eu vou colocar o frog da hkd sapozila e oi é um frog muito muito top ele tem um nado com recolhimento contínuo também tem uma flutuação muito grande e a gente pode fazer um trabalho para afundar ele também o que temos para hoje esse pontinho de traíra aqui costuma costuma dar bom e aí e aí o primeiro arremesso e aí e aí o frog intacto hein e tem umas traíras também que são um pouquinho pequenas aqui e aí e aqui nessa estrutura também bem pertinho de mim o peixe pode tá aí eu não vou colocar o polarizador na câmera porque ele escurece e aí vai ver só escuro e aí e aí a gente foi parar o sapozila aqui ó ó e aí fica subiu E aí e aí ó a escorregadinha do nada ó e vamos lá vamos jogar lá e aí pegamos o primeiro peixe hein ó e aí o frog o frog intacto e show em olha os detalhes que ele tem aqui e aí e aí é muito perfeccionismo para uma isca hein e vamos jogar ali onde eu costumo bater umas trairinhas e aí e aí a uau a uau já bateu em pequena aqui é uma hora vai entrar em ou uma hora entra uma grande né aqui ó é jejum, é jejum, é jejum galera foi embora pessoal, olha o trabalho dessa isca vou trazer em recolhimento contínuo ó, olha o trabalho que faz essa isca já pegou muita traíra hoje novamente recolhimento contínuo agora eu vou fazer um trabalho na superfície olha como a isca afunda e tem uma flutuação rápida eu posso afundar e trabalhar embaixo e aqui ela já flutuou muito interessante hein vai flutuar esse aqui é um trabalho top hein você consegue fazer uma espécie de chamada em cima e afundar a isca né muito, muito legal já o recolhimento contínuo com paradas pega demais hein então é uma isca muito versátil dá pra trabalhar de diversas formas camadas e muito resistente para traíra também não escapa não rapaz, estão escapando toda hora ô louco olha o tamanho da traíra hein olha aqui ó sapozila hkd peixe top hein nossa solta um zão aí solta a perna rapaz tá aí, tá inteira olha a traíra bonita hein galera show de peixe hein que peixe top bateu mais para o meio hein nem precisa jogar muito na beirada vamos lá ai meu Deus meu céu é um pouquinho folgado aqui pessoal cara quando tu vem pra cá tu vem pela Mário Covas eu venho pela Independência direto até a rua do Icuí olha aí viu como essa isca aqui é uma apelação olha aí cara adivinha adivinha o que é é só balançar na frente dele velho eu acho que é uma pirapitinga cara cara tá largo hein tá tá muito largo esse peixe vamos lá bora 39 tu chuta quanto acho que 40 bora lá vai dar uns 39 fecha a boca 37 fechada rapaz é olha aí ó aaa 39 top hein parabéns meu amigo boa valeu cara fechão hein parabéns hein olha pra vida hein peixe lindo hein não bateu nada um pouco vai deu olha pessoal ó tá embaixo galera tá embaixo fiquei até nervoso hein fiquei até nervoso com esse peixe